Salmos de número 94 Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão, tiram a vida e dizem, o Senhor não verá. Nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentro de o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue a gente não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu reprendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe darem descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado, conta os que praticam a iniquidade. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações recriaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorre em tropéu contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus a rocha em quem me refugiei e fará recair sobre eles as suas próprias iniquidades e destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá.